Opa pessoal boa tarde fazer aqui mais um vídeo sendo que esse vídeo de hoje pessoal não tava previsto é mas assim mesmo essas coisas acontecem tá meio bagunçado aqui dentro que eu coloquei um negócio aqui dentro mas vou explicar o que foi que aconteceu é ontem eu tava saindo aqui da minha casa foi resolver uma bronca minha uma coisa particular minha peguei aqui uma avenida perto da minha casa fui parado numa blitz eu sem querer acelerar o carro para mim parou mas nada até de boa né policial muito educado aí ele olhou o pedido da documentação do carro a minha carteira de habilitação olhou tudo deu tudo ok aí ele disse é tá liberado pode ir ele olhou meu nome lá na minha carteira de motorista pode é alexandre eu falei alexandre tá liberado alexandre disse não amiga mas você não vai nem revistar o carro aí ele disse não eu conheço de longe uma pessoa de bem só em olhar assim pra pessoa a pessoa ver que é uma pessoa de bem aí eu disse não mas quiser olhar pode olhar meu carro aí pode olhar aí não pode ir eu insistindo pode olhar meu carro aí pode abrir aí a mala já pensou minha mãe até riu mas alexandre o policial liberou você você foi insistir para olhar seu carro ah meu deus a cabeça essa sua aí pode abrir policial a mala aí pode olhar meu carro pode dar minuciosa aí eu gosto de colaborar com a polícia eu falei pra ele ele tá certo aí quando foi abrir aqui minha mala ele botou aqui abriu botou muita força aqui ó muita força aí pessoal ó aí quebrou aqui aí quebrou aqui cadê as travinhas aqui ó quebrou aqui botou força demais ó quebrou aqui ó aqui aqui e aqui mas a culpa não foi ele não pessoal o policial muito educado ele ele até olhou pra mim ele disse alexandre que ele tinha visto meu nome já na na carteira de motorista ele só quebrei aqui não tem boca não deixa que eu resolva isso aí ó entendeu ele tem me liberado eu insisti pela olhar meu carro lá pensou mas tem boca não pessoal é um vídeo que tava não tava previsto não mas eu vou ajeitar aqui eu vou 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 mostrar o procedimento todinho ajeitando aqui pra vocês verem vocês vão ver tudo aí aí eu pronto aqui ó eu vou levar ali pra dentro no meu quarto eu vou fazer vou preparar ali a o suporte vocês vão ver ajeitando tudo isso aqui ó eu vou como é que eu vou fazer eu vou primeiro pessoal eu vou arrancar arrancar não tirar isso aqui ó tirar esses 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 essas presilhas presilhas toda interesse e forro aqui pra poder pessoal ter acesso isso aqui ó cadê é porque ó cadê como é que tá meu deus aqui ó mostra pra vocês esse pedacinho aqui ó no caso eu tenho que tirar ele fora e colar aqui esse outro mesmo jeito tirar fora colar aqui esse também colar aqui e esse também colar aqui comprei cola super bond vou colar e vou reforçar com cola de silicone aquela cola não só de silicone aquela cola é 15 minutos que vocês vão ver tudo isso vocês vão ver eu vou fazer tudo aqui eu vou logo eu vou alterar aqui esse forro pessoal tirar aqui esse forro ó quer ver eu vou tirar um dessas presilhazinha aqui é assim ó pessoal bota aqui ó cadê ó e teira ó ó vamo lá ó tirei a presilhazinha guardar aqui ó terei uma aí são várias são várias dessas presilhas tem um bocado tem outra aqui pra ouvir não ficar tão longo vou dar uma pausa assim que no vídeo vou tirar aqui esse forro e vou mostrar pra vocês aqui deu pra ouvir não ficar tão longo vou dar algumas pausas em alguns cantos pra não pra não mostrar aqui o vídeo tendo parafuso para o parafuso né e fica grande o vídeo fica sempre precisando é isso mas vocês vão ver aí dá uma pausazinha aqui bom pessoal terei todos os parafusas as presilhas já vamos ter aqui esse forro aqui deixa eu afastar aqui pra vocês verem né lembrando pessoal que esse vídeo aqui não tava planejado mas é assim mesmo né tá aqui vamos pra cá agora né pessoal tá aqui ó o que acontece pessoal é isso aqui que eu falei ó tá vendo ó vou tirar isso aqui ó pra poder colar na outra peça ó lá vou tirar aí pra tirar isso aqui isso aqui é um é um parafuso 10 eu tenho que folgar aqui por dentro no caso não é isso ó até aqui ó vou folgar atrás de parafuso tá vendo ó tem que folgar por dentro pessoal esse esse outro aqui esse e esse aqui né vou folgar os quatro pra tirar pra colocar na outra peça vou dar uma outra pausazinha aqui pessoal e vou levar ela pra dentro pra não ficar tão grande o vídeo vamos lá dar uma pausazinha aqui bom pessoal vindo pra cá tô aqui no meu quarto já ó vamos lá galerinha foi o que eu fiz deixa eu mostrar aqui eu ainda não fiz quer dizer vamos lá o que que eu vou fazer o que que liga né ó aqui aquele espaço tudo em quebrado deixa eu pegar um foco aqui ai foco chega ó tá vendo ó aquele espaço aqui pessoal tudo em quebrado o que que eu vou fazer coloquei o parafuso pro lugar ó eu vou fazer um enxerto aqui com essa cola aqui que eu tenho aqui que aquelas cola cola epóxi que chama né cola 10 minutos 15 minutos que você mistura mistura aqui elas duas faz aquela aquela massazinha e coloca né ó foi nos quatro pessoal nesse ó deixa eu pegar foco aqui nesse nesse aqui também galerinha ó fazer um enxerto aqui também nesse daqui ó tá vendo ó que se aproximar muito ele desfoca fazer um enxerto aqui e nesse aqui pegou pouco vou fazer um enxerto nele também entendeu ai né galerinha deixa eu pegar aqui ó pronto aqui ó encher bem aqui ó olha como é que ficou esse aqui tá vendo ó fazer bem o enxerto aqui e esse outro também e pronto pronto com essa colinha que eu tenho aqui faz uns dois anos que comprei essa cola comprei tá aqui guardado eu vou filmar aqui vocês vou colocar aqui no suporte aqui vocês vão ver eu tô mexendo aqui na cola e tipo assim eu vou eu que eu sou meio tipo assim eu gosto de uma coisa bem resistente galerinha como é que eu vou fazer vou colocar e vou esperar vou esperar secar o dia todinho tipo assim vou deixar secando do dia para o outro e depois que eu coloquei essa cola aqui essa cola cola epóxi não é isso que chama cola epóxi eu vou ainda colocar por cima dessa cola depois que ela secar eu vou colocar por cima dela cola de silicone deixa eu ver acho que eu tenho aqui nas minhas coisas aqui acho que eu tenho aqui ó tem um silicone tem uma pistola de silicone deixa eu trazer pra cá opa trazer pra cá aqui ó vou fazer pra ficar bem revestido vou colocar esse fazer um enxerto com essa cola aqui epóxi e por cima vou colocar essa daqui também essa cola de silicone quente por cima vou fazer para ficar bastante reforçado galerinha vai ficar show de bola não é isso então vamos lá né vai dar certo aqui vou dar uma pausazinha aqui no vídeo colocar aqui a pindelar o celular aqui no suporte vocês vão ver aí ok sim se por acaso vai dar certo né porque são duas colas boas resistentes mas se por acaso eu fizer isso aqui e futuramente via soltar novamente que que eu vou fazer eu vou apelar pessoal para massa plástica que a massa plástica meu amigo depois que pega ali mais dá certo se por acaso eu botar isso aqui e fizer um enxerto com essa cola epóxi e revestir com esse silicone bastão aqui futuramente se vem a soltar aí eu esquentou a cabeça pessoal eu vou meter vou meter massa plástica para cima eu apelo logo mas que vai resolver dá uma pausazinha aqui no vídeo vamos lá vou colocar aqui aquela palitazinha aqui pessoal eu não sei onde foi parar vou mexer com essa minha chave de fenda aqui vamos lá vai dar certo fazer uma quantidade grande aqui né vamos lá vamos lá vamos lá Misturar com essa úte aqui. Vai dar acesso, Deus quiser. Vamos lá. Vamos lá. Mais cansa, viu o pessoal tá mexendo isso aqui? Cansa. Pronto, acho que já tá bom já. Vamos lá. Fazer logo o enxerto de win. Vamos logo pra essa daqui. Pra vocês verem aí. Aqui ficou bacana já. Afastar aqui mais. O que a pessoa faz sozinho. Esse aqui é osso pessoal. Filmar, fazer tudo sozinho. Esse daqui galerinha, olha como ficou. Deixa eu pegar bem o foco aí. Pra vocês verem. Pra o vídeo não ficar tão longo pessoal. Vocês já tão vendo aí como é que é né. Fiz um enxerto aqui nesse daqui ó. Vou fazer no resto. Vou dar uma pausazinha aqui no vídeo. Pra não ficar tão longo. Já já eu solto aqui. Pra vocês verem o resto. Dá uma pausazinha aqui. Pronto pessoal. Vamos ver aqui. Vamos dar aqui continuidade. Aqui ó. Já secou. A cola. Epóxi. Mas tipo assim pessoal. Secou. Pouco mais de meia hora. Quarenta minutos. Mas o que que acontece. É. O bom pessoal. Eu vou deixar. Eu não vou colocar logo no carro. Eu vou deixar um dia pro outro. Que eu conheço bem essa cola. Já usei ela várias vezes. E pra secar bem mesmo. Bem fixo. Eu vou deixar de um dia pro outro. Ó. Vamos ver aqui. De forma feita uma resina. Ó. Deixa eu pegar o foco. Aqui tá duro já. De forma feita uma resina. Vamos ver esse daqui. Esse aqui já ficou cristalizado. Deixa eu pegar o foco. Tá vendo? Tá vendo? Deixa eu ver bem de perto. Vê se. Vê se. Vê se pega foco. Pega Tá vendo Vamos ver esse de cá Bem de ourinha E esse outro Só como eu sou teimoso Vou fazer o que? Aqui tá meio durinho já Esses quatro né Eu vou pegar Vou ligar aqui na tomada Essa cola de silicone em bastão E vou esquentar e jogar aqui por cima Dessa daqui São duas colas, a cola epóxi E a de silicone Que eu vou agar por cima Pra reforçar mais ainda Slicone quente E tá aí pessoal O resultado A pessoa já conhece a placa Do meu carro mesmo Tá aí Ok Esse é o resultado pessoal Show de bola Valeu E aí